Fala família JTECFONE, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando por qual motivo você não está conseguindo ter acesso aos seus documentos de dentro do seu celular para estar enviando no aplicativo Gmail então se liga no vídeo até o final que vou estar mostrando como você resolver esse problema dentro das configurações do seu dispositivo bom, o que você vai fazer aqui no seu celular? vai vir até as configurações logo após isso você vai vir até em APPs dentro de APPs aperta ver todos os aplicativos em seguida você procura aqui dentro pelo aplicativo Gmail seleciona o mesmo vai vir até em permissões e dentro de permissões você vai estar procurando por arquivos e mídias aonde vai ter permissão para acessar arquivos e mídias você coloca permitir o acesso e a partir desse momento que você colocou permitir o acesso já foi resolvida a questão de você não estar conseguindo ter acesso aos seus documentos de dentro do aplicativo Gmail no seu celular então é uma configuração muito simples que você está fazendo sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal e se ainda não for inscrito se inscreve aí ativa o sininho de notificação e até a próxima pessoal